Fluminense no estádio palestra a Itália, Magno Alves dá um toquinho na bola que bate índio, volta pra ele, Magno Alves faz Fluminense 1 a 0. Lançamento de Paulo César pra Rony, que parte livre, bate cruzado, é o gol de número 50 de Rony no time tricolor, Fluminense 2 a 0. No segundo tempo o Palmeiras vira o jogo em 6 minutos, Rogério cobra o escanteio, asprilha a cabeceia, 2 a 1. Logo depois, Basílio sofre pênalti, cobrança de Euler, tudo igual, 2 a 2. E olha o Euler de novo, é dele o gol da virada, Palmeiras 3 a 2. E mais um pênalti para o Palmeiras, Euler cobra e faz o terceiro dele no jogo, 4 a 2. Contra-ataque palmeirense, Euler deixa Basílio na cara do gol e 5 a 2 no placar. É, mas o Palmeiras queria mais. Pena, recebe na área, dribla o goleiro, toca para o gol e Euler competa em cima da linha. Final, Palmeiras 6, Fluminense 2. Com a goleada, o Palmeiras assume a vice-liderança do grupo B com 4 pontos.